Ele olhou pra ela, olha pra ele O comportamento de jumento Não tinha unidade Deuteronômio 2210 Deus disse, não coloca o jumento e o boi pra passear pra arar junto Porque o jumento é solitário Mas agora o corteiro substituiu E o jumento agora é assim Foram jumentos no comportamento Que receberam a cobertura do cordeiro Sacudiram a Ásia Viraram a Europa de Pernambuá Sacudiram a África Chegaram no nosso Brasil E agora não é mais jumento, agora é cordeiro Então olha pra quem tá ao teu lado e diga, me faz um favor Se a partir de amanhã Tu encontrar alguém Que zombava de mim Dá um recado a ele Fui absolvido Sou inocente Diga pra ele assim Me faz outro favor Diga a ele Se ele pensava que eu ia desistir Agora é que eu vou fazer raiva Porque o comportamento do jumento foi embora Agora é de cordeiro Agora é de cordeiro Agora é de cordeiro Abraça ele Abraça ele E agora é de cordeiro E agora é de cordeiro Tchau Tchau Amém.